Olá, é hoje o dragão, tá aí com todos os menininhos Tive que esperar o night 3 pra eles levantarem O único problema dos Megalossauri, eles baixam, eles dão um dano até bem O problema é que eles não pegam o agro do dragão Não pegam, não pegam de jeito nenhum Vai dizer, esse dragão vai encasquetar atrás de mim de ser o Tyrannus Eu não sei se vou sair vivo disso aqui Eu tinha uma cela boa de o Tyrannus, não sei onde está Então a única possibilidade de eu fazer ela sossegado É colocando os Megalossauri entre eu e o dragão Assim ele estrava o andar do dragão e ele não vem em mim Se ele não conseguir fazer isso, vai ser a partida inteira O dragão atrás de mim e os Megalossauri atrás do dragão Mas vamos lá Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Agora eu estou de boa ali, só não passei Viu? Viu? Ainda não Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Viu? Viu? Ah, bolega, velho. Não, 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 sai, sai. Nossa, a gente tirou esses bichos aqui da minha cabeça? Não, mano, aqui também não, pô. É, não foi um bom começo não. Vem com os Megalossauras. Grita aí. Olha isso, mano. É, tomei uma sentada aqui e vai conseguir. É, não tem jeito, eu vou mandar os Megalossauras me seguir mesmo, que pelo menos eles matem eles rápido, pra esses bichos não ficarem me azucreimando. Tá aí. Quase hein, fi. 54 mil. Eles nem mexem a vida deles. Não precisava nem um pra vida do Megalossauras. Porque o dragão não pega o agro deles de jeito nenhum. Que é o Will Tiranas. O que ele vai querer mesmo é o... O que ele vai querer mesmo é o... Aí o Will Tiranas. Agora se você consegue colocar ele, os Megalossauros, entre você e o dragão, aí dá certo. Porque ele não bate ninguém. Ele fica só querendo vir em você e os Megalossauros ali no pé dele e às vezes ele nem consegue voar. É isso aí. Mais alguns itens tech. Não é o que eu quero ainda. Então quase. É isso aí. Valeu. Falou. Galerinha do mal.